Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria O que faz você levantar da cama todos os dias? O que te motiva a continuar correndo atrás de seus sonhos? É, as minhas pernas Tipo, eu coloco a perna direita primeiro no chão Aí depois eu coloco a perna esquerda Aí levanto, espreguiço e começo a andar É O que te inspira? Como nós somos seres humanos Seres que são moldados pela emoção Essa questão tem inúmeras respostas Pode ser uma história que tocou seu coração Uma situação ou evento memorável Ou uma pessoa que marcou a sua vida pra sempre Uma pessoa Provavelmente alguém assim já apareceu em sua vida Então, você sabe responder como Essa pessoa te inspirou? Antes de mais nada, vamos apresentar a obra em questão Shigatsu Wakimi no Uso Engraçado ele fazer essa pergunta De repente a gente se inspira às vezes Por causa de uma outra pessoa Pela 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 questão assim De igualdade Que você de repente se vê assim Com a outra pessoa Você vê que ela Tem muito em comum Essa palavra é o que eu quero falar Às vezes você vê alguma coisa em comum Naquela pessoa Mas que aquela pessoa tenha mais do que você Talvez tenha alguma coisa a mais do que você Aí você se identifica com ela em alguma coisa E percebe que aquela pessoa Tem a mesma quantidade que você E mais um pouco E de repente você acaba Caraca, mano Pera aí, mano Essa pessoa aqui Caraca Pô, deixa eu ver o que esse cara tá fazendo E acaba meio que se inspirando naquela pessoa Sei lá Não sei Sei lá E se não fosse pelo Atari e a Tsubaki O arrastarem para todos os lados Certamente Iria viver isolado em seu pequeno mundo Tsubaki Saobi Tem uma aparência Delicada e feminina Com um cabelo curto Que enrola nas pontas E olhos castanhos Pera aí Isso é um menino? É medido? É menino, sim É menino? É menino? Ah, tá, pô Brilhantes Mas Não, porque, pô Do jeito que ele falou Tipo, não Porque essa personagem Não sei o que Tem uma aparência Mais feminina Geralmente quando a gente fala assim Tá meio que chamando um cara De afeminado Sei lá Enfim Não reflete nem um pouco Em sua personalidade Já que Apesar de ser uma menina Se bem que Nos dias de hoje Tem mulher que parece Mais masculino Do que feminino, né? FEMINISMO Enfim Gentil e atenciosa Com seus amigos Ela tem um temperamento Um pouco agressivo demais Chegando até a ser apelidada De gorila Na infância Já o Ryota Watari É totalmente o oposto Da Tsubaki Pois sua aparência Reflete sim A pessoa que ele é Extrovertido Amigável E sempre com um sorriso No rosto Ele é o capitão Do time de futebol No colégio E é claro Que com todas Essas características Que ele é Bem popular Especialmente Com as meninas Os três vivem juntos Quase desde que nasceram Por que é que sempre Tem que ter um trio E no trio Tem que ser dois homens E uma mulher, mano É sanduíche, cacete Aí daqui a pessoa Faltava botar a menina De cabelo rosa O outro de cabelo escuro Já tem o cabelo escuro Mas aí devia ter O outro de cabelo louro E a outra de cabelo rosa Pronto É time 7 de novo O Kosei e a Tsubaki Até são vizinhos de porta E essa dinâmica Entre eles É observada Logo no primeiro episódio Kosei está sozinho Na sala Pensando na vida Até que é acordado De uma maneira Não tão delicada Pela Tsubaki Após uma breve conversa Tsubaki convida o Kosei Pra sair no final de semana Pois como uma de suas amigas Demonstrou interesse E quer conhecer o Atari Ela não está a fim De ficar sozinha Enquanto os dois Se conhecem E Kosei A muito contra gosto Acaba cedendo essa oferta E graças a ter chegado Alguns momentos mais cedo No local combinado Ele acabou presenciando Uma cena que iria mudar Sua vida pra sempre Pois após encontrar Uma legging preta E sapatilhas amarelas Penduradas em um galho Acaba escutando Um doce som De uma melódica Sendo tocada E ao seguir esse som Encontra não só Algumas crianças Mas a responsável Pela música tão agradável Chamada Kaori Miyazono Kaori é uma linda Menina de cabelos Loiros Olhos Azul escuro E que possui uma personalidade Quase oposta Do Kosei Independente Imprevisível Explosiva E até mesmo agressiva Mas acima de tudo Sincera Na sua maneira De pensar E agir Esse tal encontro Um doce toque Por um breve momento Somos seres que são Somos seres que são moldados Pela emoção É muito difícil Explicar o que pode Inspirar a gente Dois reais Que é na maneira Até então Esse mundo da música E o próprio Talento no piano Talento no piano É algo inimaginável Até recebendo o apelido De human metronome Devido a sua perfeição Quase robótica Isso ficou claro Justamente na sua Primeira apresentação ao vivo Quando ele tinha apenas Cinco anos de idade E depois de sua performance Que durou apenas Quatro minutos Ele inspirou a vida De todos Que estavam assistindo Em especial Da Amy Igawa Do Takeshi Aiza E de uma fofa Menina loira De olhos azuis Sinto Que eu já vi ela antes Todos eles Ficaram maravilhados Com o que viram Diante de seus olhos E depois desse momento As suas vidas Mudaram pra Que viram diante De seus olhos E depois desse momento Do nada Um super saiyaj De magrinho No momento As suas vidas Mudaram pra sempre Já que abriram Mão de tudo E mergulharam de cabeça Do mundo da música Eles se sentiram Tão inspirados Que começaram A dedicar a vida deles Pra um único instrumento E estão treinando Todos os dias Pela chance De um dia Conseguirem chegar Ao mesmo nível Que ele Suas vidas Mudaram pra sempre Tudo graças A um pequeno menino Graças a uma única Apresentação Graças a quatro minutos De música Tocados pelo Kosei E no caso da Kauri É um pouco diferente Pois devido As circunstâncias De sua vida E vou fazer o máximo Pra não contar Esse spoiler Isso acabou moldando A sua personalidade E sua maneira De viver Ela é independente Imprevisível Explosiva Sincera E vive cada momento Cada segundo De sua vida Com muita intensidade Refletindo Diretamente Na sua música Ela não quer Ganhar nenhum torneio Seguir as regras Ou tocar da maneira Que o compositor Quer Nada disso importa Porque ela é livre Ela quer brilhar Como um vagalume No meio da noite E cara Assim Agora sem zoeira Essa parte aqui É interessante Porque É aquele tipo de pessoa Que consegue sair do padrão Sem precisar pisar em ninguém Esse tipo de pessoa É rara É interessante De conviver Também Como homem Mulher Como amigo Apenas Tá ligado Mas É um tipo de pessoa Que mano Consegue fazer isso Daí Sem precisar pisar em ninguém São as pessoas Na minha opinião Se bobear Mais felizes Porque ela não segue Uma regra Específica Assim Tipo uma orquestra Pelo que eu entendi Eu não conheço personagem Mas tô falando aqui Baseado no que eu ouvi agora Mas levando isso pra vida Ela meio que Não segue A regra da vida Onde tipo Você meio que Nasce ouvindo E morre Escutando Ou seja Ah Pra você ser feliz Você tem que Ir pra escola Óbvio Todo mundo tem que ir pra escola Tem que estudar Claro Concordo Sim Ok Ah Mas aí pra você ter Um bom emprego Você tem que estudar Sim Concordo Também Tá bom Beleza Aí você tem que ter Um emprego Você tem que ter Uma família Você tem que Ter a casa E é isso E é isso A vida Vai ter filho Aí o seu filho Vai ter filho Você vai ser avô De repente vai ser bisavô E acabou E tipo Pessoas tipo ela Meio que não segue Exatamente esse padrão Não tô dizendo que O que eu acabei de escrever aqui É errado Tanto que eu mesmo Segui esse padrão De certa forma Estudei e não fiz faculdade Mas eu estudei Tive emprego Tenho minha casa Graças a Deus Tenho carro Tenho minha esposa Tenho meu filho Espero que um dia Ele tenha um filho dele Tá ligado Filha também Tanto faz E é isso Mas não quer dizer Que a vida É necessariamente só isso Tem vezes que a pessoa Ela acha que pra ser feliz É só isso Só isso E ela não Ela meio que tá Meio que saindo do padrão De certa forma Não que ela tá dizendo Que o que eu faço Outras 90% De qual a Anitta faz É errado Mas não é isso Que eu tô falando Entendeu Valeu Tem que ver se vai dar tempo hoje Que já vai dar com 3 horas Enfim Então tipo Ela com certeza É um tipo de pessoa Que embora ela não siga o padrão Mas ela consegue fazer isso De uma forma que Não precisa pisar em ninguém E nem cometer crime E nem ser ilícita Tá ligado É isso que eu tô querendo dizer Ela tá fazendo também De uma certa forma A liberdade dela Tanto que eu tenho A minha liberdade De certa forma Eu posso falar Que eu tenho a minha liberdade Dessa forma que eu descrevi aqui Mas tem outras pessoas Que por exemplo Como ela Vamos botar assim Jogando pra vida Real Eu tô falando aqui Baseado no pouco que eu vi Que não segue esse padrão Tipo Ah pô Pra você conseguir ter dinheiro Você tem que estudar E trabalhar Tem pessoas que eu conheço Não tô dizendo Que você tem que fazer isso Pelo amor de Deus Tem pessoas que eu já consegui Que não fizeram O ensino médio Mas fizeram o ensino fundamental E ganho bem Não vou dizer que ganha Pra caraca Eu não tô falando nem De pessoas que tipo Faz aquela merda de NPC De TikTok Pelo amor de Deus Não tô falando disso Mas já conheci pessoas Minha tia por exemplo Falecida Que eu acho que ela foi Até a quarta série Se eu não me engano E mano Ela sustentava A família dela Tá ligado Ela sustentava literalmente A família dela Ela ganhava muito bem Com o trabalho dela Eu acho que ela trabalhava Ela chegou a trabalhar Na Câmara dos Deputados Eu acho Não lembro agora Mas trabalhou com uma outra parada Também que eu esqueci o nome Assim Já tem um tempinho Que ela morreu Era criança Mas ela já tinha Uma condição maneira Pra caraca E só tinha até a quarta série O grau de instrução dela Tô falando que é certo Ela ter feito só Até a quarta série Não Eu acho que você tem que No mínimo No mínimo Terminar o ensino médio No mínimo No mínimo Ah eu não desejo fazer Aí é contigo Eu mesmo por exemplo Ainda não fiz Não terminei a faculdade Eu cheguei a fazer Mas não terminei Tô pensando em voltar Mas não na área Que eu tava Que era a educação física Tá ligado Mas enfim O que eu quero dizer é Ela tá conseguindo ser feliz Sem seguir esse padrão Por assim dizer Imposto pela sociedade Que não tá errado Mas meio que Em uma imposição de dizer Que ah Se você não faz desse jeito Você vai ser feliz Eu discordo Isso eu discordo Tá ligado Ou com uma estrela No céu azulado A única coisa Que importa É sempre colocar O seu corpo e alma Todas as vezes Que tocar o violino Fazendo de tudo Pra que sua música Toque no coração De todos Que a ouvirem Pra que esse som Salve Xande Eu sei mexer com inteligência artificial Estou pensando em dublar Bilkei no pico Vou gemer Todos vão ouvir Mas ao menos Você vai ficar feliz 9 99 999 999 Ó Ó Acabei de dar uma Explanação do Cara E o cara vai Faz uma parada dessa Filho da mãe E ela mesma Fiquem reverberando Dentro deles Pra sempre E é assim que ela inspira a tudo e a todos Colorindo a vida das pessoas à sua volta Mostrando que todos nós podemos e devemos brilhar como estrelas no céu E que a palavra eternidade não significa viver pra sempre Pois o que é verdadeiramente eterno São os pequenos momentos especiais que vão ficar guardados em nosso coração Your Lie in April é uma obra muito especial pra mim E depois de tudo apresentado, espero que você tenha uma resposta Para as questões levantadas no começo do vídeo Porque eu não tenho uma E provavelmente nunca vou ter A única coisa que consigo dizer Kosei e Kaori Do fundo do meu coração Obrigado Pois vocês me inspiraram de uma maneira que não existem palavras pra descrever No final das contas É engraçado essa ideia de inspiração, não é mesmo? Uma violinista e um pianista Dois personagens de uma obra De um anime de 22 episódios Uma simples apresentação deles Tocando juntos por apenas alguns minutos E isso foi o suficiente Pra que a música deles ecoasse em meu coração Uau E mudasse A minha vida pra sempre Muito bom, mano Muito bom, muito bom Acabou que eu nem falei o nome do canal, né? Nerd Tab Nerd Tab, perdão 3.680 inscritos, né? 9.551 visualizações Foi postado no dia 21 de abril No caso 19 de março Desculpa, dia 19 de março de 2021 Caraca, aqui botou tudo, mano Geralmente só fala que é 3 anos, 2 anos, 1 ano Aqui botou até a data Caraca, mano Mas assim, cara Vídeo muito bom Caraca Pena que, assim, como o André falou Ele não teve aquele alcance que deveria ter tido Eu espero que esse cara ainda consiga Porque tem aquela parada de O vídeo ele às vezes ficar muito tempo no YouTube E acaba um dia sendo reconhecido Espero que isso aconteça com esse rapaz aqui Porque o vídeo foi muito bom E o anime parece ser também igualmente bom, tá ligado? Eu particularmente nunca vi esse Eu já ouvi falar muito desse anime Mas até agora eu não assisti Shigatsu Aki no Uso Não sei nem se eu tô Se eu tô pronunciando corretamente Provavelmente não O meu inglês é uma bosta, tá ligado? Igual a mim Que tem moscas zanzando para o Caraca, nessa merda Vai zanzar na casa do caramba, filha da mãe Mas enfim Mas eu particularmente gostei Eu gostei demais do vídeo aqui, cara Então, André Tamo junto aí, cara Espero que tenha dado tempo de você Ouvir aqui o que eu falei É... o quê? Eu garanto que você não sai A mesma pessoa depois de assistir Your Lie in April Bom Quem sabe a gente não assiste um dia Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe, quem sabe Inclusive eu vou até ver, cara Se eu abro uma possibilidade De... Possibilidade Não vou prometer, tá? De fazer enquete de anime Mas aí eu terei que ver direitinho Como é que eu faria isso Porque ele podia estar Como eu mostrei pra vocês Aqui, ó A rotina praticamente certa Né? Então É isso Que adora engolir Os haters E críticos Sem dó Nem piedade O tubarão do ódio Não vai me parar Eu vou nadar contra a maré Até chegar lá As palavras ruins Eu vou ignorar Pois o tubarão do ódio Não vai me derrubar